Faço aqui dois registros para que o governo federal possa avaliar. O primeiro registro é o registro de que a crise sempre afeta especialmente as pessoas mais pobres. Então, se a gente puder fortalecer o trabalho na área de proteção social, é importante. Dois bilhões de reais é um bom valor de recurso, um bom recurso, um bom valor. Mas se a gente puder fortalecer é importante e a gente complementa aqui essas ações nos governos estaduais. Mas, senhor presidente, eu faço uma referência muito respeitosa ao pronunciamento de vossa excelência na data de ontem. Vi ontem, nunca desejei tanto que o presidente pudesse estar certo nas suas manifestações. Mas, de fato, gostaria muito que essa pandemia que já atingiu muito países da Ásia, da Europa, está atingindo os Estados Unidos e também comece a atingir o Brasil, uma curva crescente, que não venha a ter nenhum impacto mais forte na vida das pessoas, não cause prejuízo às pessoas da sua saúde, não cause prejuízo às pessoas também na economia. Mas eu, por questão de responsabilidade, de fato, não posso pagar para ver. E as decisões que a gente tem tomado aqui no Espírito Santo, diversos governadores têm tomado, também alguns prefeitos têm tomado, é na direção de que a gente possa conter, neste momento, a propagação do vírus, achatar a curva e o sistema de saúde dar conta, e a gente ter o menor número de pessoas que percam a vida. Então, é nessa direção que nós estamos trabalhando, compreendendo e aqui acompanhando aquilo que a Organização Mundial da Saúde está fazendo, aquilo que o Ministério da Saúde tem nos orientado, aquilo que diversos cientistas e profissionais têm nos orientado. É lógico que, na hora que o presidente da República vai e manifesta a sua opinião, uma opinião que tira o valor e a importância e a consequência de uma pandemia como essa, causa uma confusão na mente das pessoas, causa uma dúvida, essa dúvida pode atrapalhar o trabalho, e aqui nos estados e nos municípios isso pode, de fato, dificultar a nossa ação. O que é importante é que a gente reconheça que a dúvida e a incerteza é a porta do fracasso, é o que leva à inatividade. Então, é muito bom que a gente possa ter essa reunião para que o governo federal assuma uma coordenação dessas ações, que a gente não diminua a influência e a consequência e os efeitos dessa pandemia, para que a gente, juntos, numa palavra de cooperação, como o presidente disse, a gente diminua o impacto na área econômica, na área social e na área da saúde. O que nós estamos, efetivamente, querendo é que, com essas ações mais fortes nesse momento, a gente permita que a gente faça a barreira ao vírus, mas, ao mesmo tempo, que daqui a alguns dias a gente possa atuar verticalmente, como o presidente disse, para que a gente volte com as atividades econômicas. Se a gente não tomar medidas nesse momento, nós não teremos condições de ter os resultados e aí poderemos alcançar um ambiente que outros países alcançaram negativo de morte e de prejuízo ainda maior à economia do nosso país. Então, espero, sinceramente, que essa reunião nos coloque num ambiente de cooperação e de coordenação por parte do governo federal, o Espírito Santo está à disposição para participar desse esforço nacional. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos por nos acompanhar.